Parabéns gente, a gente conseguiu bater a meta no vídeo do que lude sem visualizações Então por isso, eu vim aqui pra dar continuidade Oi, eu posso ter sua atenção para os próximos minutos? Se sim, esse é o programa Resume Minutos O tema de hoje é um dos meus animes favoritos Inuyasha Roda a vinheta O anime de Inuyasha foi feito entre o ano 2000 a 2004 E o mangá de 1994 até 2008 Criado e ilustrado pela Rumiko Takahashi A mesma autora de Hamameyo Outro anime que eu curto pra caramba Eu gosto tanto de Inuyasha que tem até os mangás Vou deixar uma imagem aqui pra vocês conferirem Inuyasha no final de 2002 chegou aqui pela Cartoon Network no bloco Tsunami Inuyasha tem sem dúvida uma das melhores aberturas de anime de todos os tempos Quero mudar o mundo Cruzar os céus e nadar a ver Certo nos façam num segundo No brilho de um sorriso Tem a força que me guia É o paraíso Seikotark em 2009 teve Uma nova temporada de Inuyasha Intituada como Arco Final Com 26 episódios E em 2020 teve Uma sequência para Inuyasha Contando a história das filhas de Inuyasha e Sishomaru O anime enchendo em torno da joia de quatro almas Então Kagome Que aqui no Brasil acabou ficando a gome Por alguns motivos óbvios Iam fazer bullying com a pobre coitada Ela acaba Entrando num poço Que ela acaba voltando 50 anos do passado Então ela encontra Inuyasha O protagonista dessa história Do mesmo nome Então Inuyasha e Kagome vão atrás da joia de quatro almas Para não cair em mãos erradas Quem assistiu meu último resumo em minutos Que foi sobre Yu Yu Hakusho Que eu vou deixar o link aqui no card Na verdade vai estar o link na descrição Sabe que eu expliquei no vídeo passado a definição de yokai E no Inuyasha não é um yokai por completo E sim um meio yokai Porque seu pai era o yokai e sua mãe Era uma humana Mas eles não vão sozinhos Durante sua jornada eles conhecem Seus futuros amigos Que são Chipô Miroque E Sangô Sem contar nos rivais Que são Koga Naraku Que no Brasil ficou Naraki Assim como Miroque E o melhor personagem do anime Na minha opinião Meu favorito de todos O meu irmão de Inuyasha Seixomaru Senhor Seixomaru O Senhor Seixomaru O Senhor Seixomaru O Senhor Seixomaru O Senhor Seixomaru Senhor Seixomaru Para com Inuyasha possui duas temporadas em anime Cinco OVAs Seikotaque em Ue Com o crossover de Ramameyo Quatro filmes E três jogos originais Em 2004 Inuyasha até chegou a passar pela Globo Mas acabou dando Um problema com o Ministério da Justiça Porque falou que o anime Era violento demais Então só durou um mês No ar na Globo Eu estou recomendando o anime Vale muito Muito a pena Inuyasha Inuyasha do gênero Shonen Caso você não saiba o que é o gênero Shonen São animes e mangás publicados Que daí Para o público masculino Os mais famosos são Inuyasha Que é desse vídeo Dragon Ball One Piece Naruto Bleach Fairy Tail Yu Yu Hakusho E entre outros Curiosidade sobre Inuyasha A personalidade de Inuyasha Foi baseada em um colega Da autora Rumiko Takahashi E quem assistiu Sabe que é bem difícil Conviver com Inuyasha Segundo fato A autora Rumiko Takahashi Quando ela foi assinar O contrato da empresa Que produziu o anime Ela disse Ela teve que escolher Os dubladores As vozes Teve que escolher tudo Antes do anime ir pro ar Tirar é baseado na lenda Nekomata Ou Nekomata Do Japão Nem sei se Inuyasha Ainda passa em um canal de televisão Mas é bem provável que não E mas eu só tenho Uma coisa pra dizer Se você ainda não viu Assista Porque Inuyasha É muito da hora